Aí nós temos DSI Lite na caixa, R$550,00, DSI Lite, só DSI, não tem Lite, DSI Azulzinho Claro, R$480,00, DSI Gisele, R$600,00, Vita, do assassino do Kleber, R$1.600,00, está desbloqueado, porém está sem o jogo, Chupa Boy, Então ele é? Quer dizer, Chupa Boy, R$980,00, 3DS Gisele, essa é a versão Mario e Luigi, R$1.600,00, E agora, para dar briga para vocês aí, New 2DS XL, R$2.500,00, Super NES Mini original, R$550,00, Está com os dois controles, está luz, ninguém? Não será mais um que estou tentando, olha, levaram o filho das mulheres, Hoje a Chupa está aberta cruela, você dá uma brecha, caralho, Ah, cara, Igor Almeida, tentei. Você mostra pra ele aqui? Tentei, vocês viram que eu tentei. PC Ingine, Core & Graphics, esse aqui é aquele poderosão com Ever Drive, R$1.600,00, R$1.600,00, R$15.00, R$1.600,00, R$1.600,00. Tá com os dois controles, viu? High Top Game, Milmar, 450. Mano, chat. Super Nintendo branquinho, só tá amarelo o bagulho do controle aqui, ó. Branquinho. Dois jogos bosta, 470. 470. 64. 64. Preto com controle preto. Se fosse o cinza, era mais barato. 470. 64 Jabuticaba. Controle Jabuticaba, aparelho Jabuticaba. 750. O Core RF? Não, ele é o AV. 750. 64 Anis. 64 Anis. O Vinícius fosse o Anis, eu tava ferrado. 950. Receba, receba. Toma. Chamou, chegou. Pediu, recebeu. Toma. Ui, 450. Ui. Ui, 450. E falta de um, tem dois. Ui, 450. Cubinho. Cubinho, prata. 850. Fonte original, controle original. Play 3. Esse é o Super Slim. 650. japonês. Ah, então só roda jogo japonês? Não. Japonês. Pensa que a répera vai ser legal no jogo japonês. Chate. Play 4 de 1 Tera. Play 4 de 1 Tera. Olha, ó, ô Marcos, só pra mim não perder tempo indo lá e voltando, tá bom? Só pra mim não perder tempo, a próxima eu já vou lá, eu abro o Facebook só pra bloquear. Tô falando pra não brincar, caralho. 1.500 reais. Ou desafio Pix 1.100. 1.100 tem que cantar no Pix agora. 1.100, né? Play 2. Play 2. Japonês bloqueado. 850 reais. Esse é o Fete. Play 2 Fete. 850 reais. Tá caro, né? Vocês não acham que tá caro esse Play 2 Fete aqui, Chate? Midnight. Tá caro ou é o primo do Shira? É um Midnight Black, tá? É um Midnight Black esse aqui, ó. Um lecote já veio ali, irmão. Não vou fazer desafio Pix nele, mano. Gabriel, desculpa. Então, ou confirma preço cheio ou passa, porque se passar já é o João Batista. Não vou fazer desafio Pix. É um Midnight Black, mano. Super Famicom. 450 reais. Coloquei, inclusive, um Mario World Japa aqui, ó. 450 Super Famicom. Fonte original, controle original. Tudo bonitão aqui, ó. Quem que pegou o bagulho do Bomberman lá? É só um casal. É verdade, pegou o... Legend Score Plus da Tectoy. 400 reais. É usado. Esse é da Retrobeat. Vamos lá. Esse é só Nintendinho, né? É, esse é só Nintendinho. Ó. Nintendinho da Retrobeat. 800 reais. O I não faço desafio Pix, mano. É meu preço praticamente tabelado dele. 800 reais. Pcanguini Core Graphics. Esse na caixa. 2,200.